Essa aí você mandou esse ano? Essa eu mandei, eu mandei a versão em inglês dela, mundo das apresentações ruins, dando uma cutucada no PowerPoint, né? Você não falou PowerPoint, os outros pensaram. É, nos outros, nos outros. Estou subentendido, né? E ela nós utilizamos também para divulgar a nossa empresa, a Bonpreza. Então, essa eu vou falar um pouco mais. Essa, na verdade, o diferencial dela, tá, ela tem algumas ilustrações legais, mas a gente usou algumas técnicas de storytelling, bem legal. Então, essa apresentação, ela conta realmente uma história. Essa eu vou passar um pouquinho, mas devagar. Então, começa. Esse é o mundo das apresentações ruins. Tudo aqui entediante, triste, difícil de entender. E aí fizemos um vilão aí, que é o... Esse é o lar do Slideman. Slideman. Em inglês, ela fica... Na verdade, em inglês, a história é melhor ainda. Mas a tradução... Eu até pensei, o homem é Slideman. Não deixa o Slideman. Slideman, tá bom. E aí a gente criou o Vini. Vini é esse personagem que tá aí na tela. O Guilherme. Ele se perdeu nesse mundo confuso. Na verdade, esse personagem, o nome dele era David. Eu fiz pra sacanear um funcionário meu que se chama David, mas... Depois eu mudei pra mudar o nome. Ele se perdeu nesse mundo. Mundo cheio de armadilhas visuais e textos sem sentido. Ah, o Slideman fez muitas vítimas com suas apresentações chaves. Que rapidão. Você baseou no jogo limbo, esse Slideman? Me inspirei. Me inspirei. Vini precisa escapar de Slideman, mas há várias armadilhas ao longo do seu caminho. Aqui eu resolvi mostrar algumas... Alguns erros que as pessoas costumam fazer nas apresentações, no design de apresentações, mas de forma metafórica. O excesso de palavras não dizem nada de útil ou memorável. Então... É mais fácil simplificar. Uma imagem, uma palavra-chave, diz muito mais que um monte de letra que, geralmente, na tela você não consegue nem ver. Tudo parece ter a mesma aparência. Só que eu quis fazer uma referência aos bullet points. No PowerPoint a gente vê aquele monte de bullet points. Na verdade parece que é tudo a mesma coisa. Você só vê. Mas se você olha perto, você vê que detalhes importantes são perdidos. A mensagem é confusa. Aqui eu quis fazer uma referência. Muitas pessoas usam a imagem de baixa qualidade nas apresentações. E isso realmente acaba atrapalhando a mensagem. Ainda mais em uma tela grande. Realmente uma imagem de boa qualidade é importante para uma apresentação. Mas tem um lugar que o Slideman não pode ir. Que é o mundo de WowPresent. Essa é a apresentação que a gente faz para divulgar a nossa empresa. Tudo aqui é bonito, harmonioso. Fica em detalhes. A gente pode dar zoom. Mostrar a vida. O Vini agora pode facilmente se comunicar com todos os cidadãos. Uma referência a apresentar remotamente. Essa é uma vantagem que o Prezi tem em relação aos outros softwares. Às vezes a gente faz reuniões com clientes que estão no Japão. E eu apresento remotamente e ele vê exatamente o que está na minha tela. Com qualidade perfeita. Qualidade muito melhor do que, por exemplo, uma videoconferência. Todo mundo ama o Vini. E aqui, na verdade, a gente mostra os fundadores. A empresa. Aqui, na verdade, se clicar são algumas apresentações que nós fizemos para os nossos clientes. E, no final, o convite para quem quiser ajudar ou ajuda para contar a história, estamos disponíveis. No final, acabei... A versão que eu mandei para... A versão que eu mandei esse ano, para concorrer ao Prêmio, é um pouquinho diferente. Primeiro que ela é em inglês e ela corta um pouco. Ela corta essa parte aqui do final. É um pouquinho diferente. Que eu vou mostrar bem feia, né? Ela tem um fundo 3D também. Que é toda essa parte aqui, ó. Se eu deixar... Essas árvores aqui. Essa parte em preto e branco. Aqui, ela tem algumas árvores mais. Mas eu já dei um pouco mais de cor. Que é aquela hora que ele está saindo da floresta. E aqui, tem um fundo que é só um céu azul. Que é quando ele realmente chega no outro... É... Você pôs um efeito nessa passada? Eu pus um efeito. Essa é névoa e o verde? O efeito é uma imagem assim? A névoa é um PNG. É uma imagem que eu coloquei aqui em cima. E aqui, nessa tela, não está dando para ver muito bem. Mas na minha aqui, acho que é a configuração de cor. Aqui parece que é só uma imagem preta, né? Mas aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, vai ficar complicado. Mas na verdade, ele... Eu coloquei um efeito que parece que foi pintado à mão. Realmente, aqui na tela não está dando para ver. Mas tem um efeito para dar uma impressão de que foi pintado à mão. Na edição, a gente ficou long. Talvez aqui na gravação vai ficar bom. Essa é a apresentação que nós fizemos para divulgar os nossos serviços. E eu mandei também. Quem sabe eu não possa ganhar o prêmio. Não sei. Pode ser, né? Vamos ver. Vamos ver. E... Ela é totalmente diferente, né? Já é outro estilo. Então... Mostrando a questão de estilos. Posso usar fotos reais. Como fundo 3D real. Fica bem legal. Posso usar... Essas aqui são só ilustrações. Fica legal também para contar a sua história. Na verdade, eu escolhi também ilustrações. A princípio, a gente tinha um roteiro totalmente diferente usando fotos. Eu preferi ilustrações porque ilustrações é mais fácil a pessoa se identificar com ilustração. Às vezes ela vê uma foto. Pô, esse cara aí não tem nada a ver comigo. Esse cara aí tem cara de americano. Principalmente você pega imagem de banco de imagens. Esse cara aí tem cara de americano. Esse cara aí não tem nada a ver comigo. Então, ilustração... A gente consegue atingir melhor alguns públicos. A gente consegue atingir melhor alguns públicos.